Vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Algo novo, vem me visitar hoje aqui, diga, eu quero conhecer mais de ti, diga, eu quero conhecer mais de ti. Levante as suas mãos e cante Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Desça para ele descer aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga, eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração, faz meu coração arder de novo. Faz todo medo, fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim o novo amanhecer. Você consegue cantar mais de ti, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem. Você consegue cantar mais de ti, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem. Eu quero viver algo novo. Vamos queimar por ele. Vamos queimar por ele. Vamos adorar a ele. Vamos exaltar a ele. Diga. Vamos. Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo E sem leia, sem leia Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito Diga! E sem leia, sem leia Vamos queimar por ele, vamos queimar por ele! Santo Espírito, desce como fogo E sem leia, sem leia Santo Espírito, desce como fogo Desce aqui, Senhor Queima minha vida Queima tudo que não provém de Ti, Senhor Pode entrar Pode entrar A casa é tua A casa é tua E sem leia E sem leia Vamos, meu amor, cante! Santo Espírito! Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo E sem leia, sem leia Santo Espírito, desce como fogo E sem leia, sem leia 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 Chega Santo Espírito, diga! Santo Espírito, desce como fogo todos foram cheios 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 Dê-se aqui, Jesus! Seja minofado! Seja duplado! Seja quem mata ele, meu irmão!